Olá Sidney, mais uma vez, olha lá também o pessoal que acompanha o Mesa Redonda, é um prazer estar novamente conversando com vocês, dessa vez trazendo informações do River e também do Autos, falando aí das duas equipes que já estão tentando se movimentar de alguma forma, pensando nesse decorrer de temporada. O River, que já se apresentou, já está aí alguns dias lá em Salvador, treinando no CT do Bahia, e que na noite de ontem teve uma surpresa muito infeliz, que foi perder três atletas positivados aí para o coronavírus. Infelizmente, o professor Flávio Araújo teve essa baixa, a gente diz baixa no sentido de que ele substituiu essas peças, chamou mais outros dois atletas, o zagueiro Wagner e o goleiro Pedro, que inclusive é da base da equipe do River, mas são jogadores que vão estar perdendo aí quase uma semana de treino e com certeza não vão ter tempo para conseguir acompanhar o resto do elenco. A gente lembra que até então o River tinha 19 jogadores lá em Salvador à disposição para o jogo que acontece no dia 22, despedida aí da Copa do Nordeste. O River, que não tem mais chances, mas enfrenta o Santa Cruz de Pernambuco e, claro, vai tentar fazer um bom papel, até por conta de ser um elenco aí que passa por uma renovação muito grande. Tem essa mudança aí com relação à comissão com a chegada do professor Flávio Araújo, que a gente sabe que se tem uma expectativa gigantesca em torno do trabalho do Flávio sempre que ele assume o River. Mas desses 19, agora só vai ter 18 atletas, já que perdeu 3 e só chamou outros dois jogadores. Vale lembrar que a assessoria do clube não liberou os nomes dos jogadores que foram positivados com o Covid-19. A preocupação, acredito que agora vai ser o teste que vai ser realizado próximo ao horário da partida, porque esses atletas tiveram contato com todo o elenco durante alguns dias, né, por mais de 48 horas. E isso faz com que tenha um sério risco de que outros atletas testem positivo no dia do jogo, né. A gente fica na torcida para que isso não aconteça. O River que também, durante essa semana, encerrou o mistério com relação às contratações. Tinha muito disse-me-disse, muita conversa, digamos assim, vazada. Mas eles ainda não tinham anunciado realmente quem eram os reforços. A gente acompanhou muito por rede social, porque é como a gente está podendo ver essa delegação por lá. E vimos algumas carinhas diferentes, mas ao total foram 12 reforços. Vale lembrar que, entre os nomes confirmados até então, o atacante Eduardo não está lá em Salvador. Está aí se recuperando de uma cirurgia no joelho, uma artroscopia, que inclusive ele fez na última quarta-feira. Deve desfalcar o River aí por pelo menos um mês, até realmente estar em condições de voltar aos gramados. E o zagueiro Alisson, que foi confirmado, recentemente estava aí emprestado para a equipe do Timon. Mas foi confirmado que vai estar retornando para o River, mas não viajou junto com a delegação que está lá em Salvador. O outro time que a gente tem que falar, claro, é a equipe do Autos. O Autos que está se movimentando aí muito mais assim, de uma forma mais sigilosa. O Autos que meio que está correndo contra o relógio depois que houve a confirmação de data de início da Série D do Campeonato Brasileiro. A gente lembra a data de previsão de início no dia 6 de setembro e encerramento no dia 7 de fevereiro de 2021. Com isso, o Autos começa a tentar se organizar para poder retornar às atividades. A previsão é de voltar aos treinos na última semana de agosto. Essa conversa que saiu ali na diretoria e alguns atletas já chegaram a comentar comigo. Porém, dependendo de como for essa reorganização do plantel, porque eles decidiram desligar alguns jogadores, desligaram cinco atletas. Já contrataram outros dois para substituir. Um deles não, na verdade os dois são bem conhecidos aqui do futebol piauiense. Um deles mais recente que é o mesmo Ninho Arcandio, que estava aí na equipe do Parnaíba. Quatro gols marcados, aquele camisa 10 que tem muita qualidade na bola parada. E o outro é o Rafael Araújo, bastante conhecido pelas passagens no Coriçabá e também no River, em que ele era zagueiro titular ali ao lado do Paulo Paraíba na conquista do Acesso. Então, são dois jogadores aí experientes que o torcedor piauiense está acostumado a ver em campo. Então, o Autos que está se movimentando para substituir essas peças que foram desligadas do elenco nos últimos dias. Existia a possibilidade de novos desligamentos, mas acabou não surgindo novos nomes de saída lá do Jacaré. E eu acredito que eles devem manter isso, porque agora eles estão buscando se organizar para retornar às atividades. E o professor Fernando Toner ter tempo suficiente para conseguir recuperar esse time, que vale lembrar, são quase 120 dias parados, sem contato com bola, sem contato com gramado. Então, é um trabalho muito complicado esse trabalho de recuperação do elenco. São desafios muito grandes que as duas equipes que vão estar representando o Piauí na Série D do Brasileiro vão ter pela frente. Lembrando que River e Autos, inclusive, estão no mesmo grupo aí dentro dessa Série D do Campeonato Brasileiro. Com relação a Piauiense, se tem a expectativa de que na segunda-feira surja algum tipo de data oficial e exista a obrigação de que as outras seis equipes que a gente não está ouvindo falar de jeito nenhum apareçam, se movimentem e a gente tenha uma sequência de campeonato Piauiense, porque é a única competição a nível estadual em que a gente não está vendo movimentação. Nas outras federações, a gente está vendo todo mundo se movimentando com uma previsão de quando vai retornar a treino, de quando vai retornar realmente até a competição em si e aqui nada de informação. Eu acredito que esse cenário deve ser modificado na segunda-feira, quando encerrar essa reunião que acontece às duas e meia da tarde, lá na sede da federação. Fora isso, eu acredito que os próximos dias devem ser bem movimentados aí no futebol Piauiense e a gente espera aqui de forma positiva. Um cheiro e até a próxima!